O que pode causar olho de peixe? O olho de peixe é causado por subtipos do vírus HPV, principalmente os subtipos 1, 4 e 63, que podem invadir a pele do pé por meio de microtraumas, que podem ocorrer pelo simples atrito do pé com outras superfícies, e estimula a proliferação dos queratinócitos, células que revestem a pele, levando ao surgimento de uma verruga. Além disso, pessoas com problemas de imunidade, como em caso de HIV ou realizando quimioterapia, têm maior risco de desenvolver o olho de peixe após uma infecção pelo HPV, como se pega olho de peixe. O olho de peixe é transmitido pelo contato com subtipos específicos do HPV, que pode ocorrer por pisar descalço sobre superfícies contaminadas, como em chuveiro compartilhados em academias ou piscinas, usar meias ou calçados, que foram utilizados por pessoas com verrugas no pé, compartilhar toalhas com pessoas infectadas pelo HPV, usar equipamentos esportivos ou de academia contaminados. O HPV pode sobreviver por meses sobre superfícies e, embora o olho de peixe possa demorar muito tempo para aparecer após a invasão da pele do pé, na medida em que o HPV estimula a proliferação dos queratinócitos, o vírus é liberado pela descamação normal da pele. Dessa forma, o olho de peixe pode ocorrer em outras partes do pé ou mesmo ser transmitido para outras pessoas ao entrar em contato com o vírus por meio de superfícies contaminadas.